Oiê! Ó, gente, como prometido, essa aula vai ser, né, dessa versão nova da jarra, tá? O resto dos itens tá tudo no outro vídeo, tá? Na parte final da jarra, pães e hortências, da aula 87. Essa aula vai ser a 88, tá? Que nós vamos pintar só a jarra, né, ou o bule, como vocês quiserem chamar, tá? Então, bora pintar? Olha, como é uma área grande, eu misturei um pouco de álcool com água e nós vamos, ó, dar uma umedecida. Ó, passei a mão, tá bem úmido e vamos começar. Ó, eu vou começar com o branco, ó, vou vir aqui. Essa parte de cima também. Aqui, puxando. Até aqui, ó. Eu me desci com álcool e água pra manter bem, bem úmido, tá? Que essa parte é grande, essa área, nós vamos precisar dela mais úmida, né? Aqui, ó. E também vou colocar umas nuances do branco. Ó. Ó, aqui vocês viram que eu dou uma encurvada ainda pra cá, ó. E é importante, gente, que esteja bem... Bem socado, bem sumaçadinho. Aqui também, ó, nós vamos dar uma... Vem com esse branco também. Agora eu vou vir com o azul inverno, ó. Vou vir aqui. E vou levando, ó, pro branco, ó. Se você não tiver o azul inverno, pode ser o azul caribe, pode ser o azul hortência, pode ser o cinza lunar, tá? Vocês viram como tá bem úmido? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vem esfumando bem. Vamos lá. Já peguei um pouquinho do branco. Aqui eu vou sinalizar a marca dela aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos pegar o cinza chumbo, tá? Se vocês não tiveram o cinza chumbo, é só misturar um pouco de branco com risca de preto, tá? Nós vamos contornar aqui. E a gente vem, ó, esfumando. Contorno. E venho esfumando, ó. Unindo, sabe? Nesse branco também, ó. Aqui também. Ó, vocês viram o traço e já venho esfumando. Trazendo um pouco pro branco e pro azul. Bem esfumando, ó. Bem esfumando, tá, gente? Integra bem. Aqui também. Ó, risco. E venho esfumando, ó. Como ele tá saindo do lugar. Ó, vou jogando no azul e vindo um pouco pro branco. Aqui também, ó. Vem jogando pra cá. Bem esfumadinho. Ó, contorno. E vem esfumando, ó. Do azul pra cima do branco. Aqui também nós vamos dar uma escurecidinha, né? Que tá atrás da faca. Ó, bem esfumadinho. Ó, bem esfumado. Só vamos vir aqui, ó. Fazendo esse contorno aqui de levo. A gente não quer sabe muito marcado. Aqui tudo é com cinza chumbo que eu tô, tá, gente? Você vira que eu vou desfocando bem, ó, bem desfocadinho. Bem desfocadinho. Eu vou pegar um pouquinho do branco, que eu vou querer aqui. Aqui, ó, mais clarinho. Aqui também. E umas nuanceszinhas aqui, ó. Nós vamos seguindo, né, toda a claridade, ó. Ó, agora nós vamos vir com o preto, ó. Vou aqui. Vou fazendo esse vai e vem aqui, ó. De um lado e com o outro. Vou dar uma sentornada aqui também. Vou limpar o pincel, que tá muito carregado. Ó, vem dando uma desfocadinha. Aqui. Ó, vem desfocando. Aqui, ó. Nós vamos vir aqui, aqui. E já venho desfocando. Desfoco. Vocês viram que eu tô fazendo um movimento de vai e vem, ó. Só essa parte nós vamos deixar mais escura, pra... Marcar bem, né, onde tá... Essa sombra. Ó, vem aqui, com o preto. E venho... Ó, desfocando. Eu vou supor com a tinta no pincel, tá? Aqui também, ó. Aqui a gente vai amenizando aqui pra cima. Sempre nesse movimentinho de vai e vem. Eu vou contornar. Sem tampar o branco. Aqui também, ó. Estampando bem a fibra do tecido. Ó, aqui eu vou contornar, aqui. E venho... Ó, acompanhando mais ou menos aqui, né? E entrando pra cá, ó. Ó. Eu tô usando só o sujinho mesmo do pincel. Ó, aqui eu vou dar uma contornadinha. Bem de leve o pincel. Vou limpar o pincel. Vou dar uma lavadinha no pincel. Porque eu invadi aqui, ó. A parte do branco. Vou passar por dentro da onde eu fiz. O contorninho, ó. 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 Da mesma forma aqui, ó. Ó. Ó, com o branco. Vou vir aqui, ó. Eu quero mais luz aqui. Ó. 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 limpei bem o pincel não pode ficar muito branco, né? porque tem uma sombrinha se precisar depois de retocar a gente retoca, tá? ó, aqui eu peguei o preto nós vamos definir bem aqui, ó aqui é a curva, né? da borda dela aqui também eu quero mais escurinho ó eu tô esfumando que a gente não quer muito aquele pracinho muito definido bom, agora nós vamos pra parte de cima vou fazer essa parte aqui agora nós vamos fazer a boquinha da jarra nós vamos começar com o branco aqui bora no diluente porque aqui eu não passei não umedeci, tá? porque como que tá úmido o corpo da jarra vai dar problema depois a gente vem com o branco aqui essa parte aqui vai pra ter claridade também ó, vou pôr branco aqui também essa bordinha de cima já vamos virar e botando ela aqui pra baixo nesse beiralzinho aqui nessa abinha aqui da jarra ó, já vamos vir com o azul inverno, tá? ó, vou levando pro branco aqui também, ó ó, vem contornando e vem sumando bem sumadinho ó, agora a gente já vai vir com o chumbo ó, nós vamos vir aqui ó, e sumando ó, aqui a gente vem subindo definindo, né, essa partezinha dela aqui também, ó aqui tem que ficar bem marcado porque aqui é pra dentro eu vou escurecer um pouquinho mais agora nós vamos vir com o preto ó, aqui, ó que vai ter profundidade marcando bem a curvinha, né e vem jogando ó, que aqui com a minha parte de dentro ela vai ter que tá mais escurinha, tá? vai ter sombra, né mostrar profundidade ó ó, bem pouquinho a tinta aqui também nós vamos dar uma definida aqui nós vamos deixar mais marcado aqui eu vou pôr um pouquinho do preto também vou limpar o pincel, né tirar o excesso vem só com o sujinho ó depois a gente volta clareando aqui eu quero mais escuro também, ó agora eu venho com o branco de novo, ó dando brilho vou colocar um pincelzinho menor aqui eu vou deixar uma uma luzinha maior vou continuar com esse pequeno mesmo contornar aqui com o branco aqui, ó nós vamos vir aqui nessa parte de baixo, tá? tá vendo aqui eu vim aqui aqui eu dou continuação não, tem que continuar aqui, ó a gente quer mais claridade aqui seguir mais ou menos as luzes que tá no corpo da jarra, né aqui, ó mas vem sumindo aqui eu dou uma desfocadinha e vou pegar o chumbo ó, tô vendo onde tá esse escuro aqui a gente vai fazer aqui né, porque tem que dar continuidade continuidade nessa sombra e aqui também, ó tem que dar um pincelzinho maior, ó vem aqui e aqui, ó tá vendo aqui, ó e aqui nós vamos dar uma sombra pra esse brilho eu não achei muito legal ele ficar sem sombra nenhuma, né? pra mostrar um brilho maior nós tivemos que dar uma sombreadinha aqui ó, agora nós vamos pintar o cabinho ó, eu vou colocar aqui o branco ó, nesse meio esfumo ó, aqui fazendo já o tipo do desse detalhezinho que tem, ó fazer até aqui bem esfumadinho agora eu venho com azul inverno ó, eu venho sumando jogando pra dentro desse branco, ó ó ó, bem esfumadinho agora nós vamos vir com o chumbo, ó eu vou começar aqui, ó aqui aqui vocês viram? já vem sumando ó contorno pra esse assim da chumbo sempre tampando bem a trama do pano até aqui, ó que aqui tem uma sombrinha ó aqui também, ó vou jogando tá bem preenchidinho e já venho com preto um pincelzinho pequeno tá lixadinho aparadinho a gente vem ó, contornando muita tinta vou tirar o excesso aqui, ó vou colocar pro lado de fora esse preto, ó que é a beirinha, né dele lá, ó e aí a gente dá umas nuances aqui com o preto vou mostrar que isso aqui é curvadinho aqui, ó bem contornadinho e joga esse preto pro cinza, ó ó com o pincel bem pezinho eu vou contornar é que eu não quero virar o pano mas vocês podem virar, tá? pra ficar melhor pra vocês ó vocês vão contornando até aqui mais ou menos vou colocar esse preto, ó dei uma lentadinha no pincel pra tirar o excesso pegar um pouquinho do chumbo porque aqui não pode ser muito escuro, né porque tem que mostrar que tá por cima aqui da pra continuar com o preto vou contornar aqui, ó não precisa ter pressa aqui eu tô tô pondo uma jarra tá pro lado de dentro esse preto pra ficar bem marcadinho pra ela tá por cima aí com o branco eu vou dar um brilhinho aqui, ó tem que mostrar que tem um brilho, né ali perto já vai apagando, né porque tem uma parte que tá por trás aqui também a gente dá uma luzinha aqui limpa o pincel e não esfumadinho bom, agora nós vamos pra tampinha bom, agora nós vamos vir pra tampinha começar aqui e eu peguei diluente, tá, gente porque tem que tá úmido pra fazer o efeito que a gente quer vem com o branco aqui também nessa beirinha, ó com o branco também vou jogar umas mãos branca aqui, ó aqui, ó bem certinho, tá peguei um pouquinho diluente, ó essa parte aqui nós vamos deixar por último agora a gente vem com o azul inverno jogando pra cima do branco ó ó Obrigado. Ó, bem tampadinho. Ó, esfumou bem. Ó, agora com o cinza, chumbo. Ó, vou vir aqui. Contorno. E vem sumando, ó, pra cima desse azul caribe. Ó, vou pegar um pincelzinho pequeno. Ó, e nós temos que fazer essa parte aqui, ó, e ela é pequenininha. Então eu vou vir com um pincelzinho, né, número dois, deixado e aparado. E venho, ó, esfumando. Vou aproveitar esse pincel pequenininho e vou vir aqui também, ó. Vai pegar o maiorzinho de novo. Vem sumando. Eu pego bem pouca tinta, viu, gente? Nossa, mas é chumbo. Ó, marcando bem, né, essa sombrinha dele. Agora nós vamos vir com o preto. Peguei bem pouca tinta no pincel. E venho, ó, contornando. Aqui também, ó. Aqui também a gente dá essa contornadinha. Vou deixar mais escurinha, né? Pego o pincelzinho menor. Pra fazer aqui, ó, atrás. Ficou meio tortinho, mas depois a gente arruma. Ó, agora a gente vem dando um iluminado, ó. Ficou branco. Ó, vou vir aqui. Ó. Ó, eu começo do meio pra cá, ó. Aqui vai só sujinho do pincel. Já aproveita, conserta, se tiver meio torto. Agora aqui também, ó. Joga um pouco da claridade pra lá. E bem... Só com o sujinho mesmo do pincel, ó. A gente vai vir aqui, ó. Deixa eu limpar o pincel. Limpei o pincel. Vamos dar uma luzinha aqui também, ó. Muito pouquinho. Vamos dar uma luzinha aqui também, ó. Vamos dar uma luzinha aqui também, ó. Onde vocês acharem que devem dar uma variadinha, vocês vêm com a nuance desse branco, ó. Então, agora nós vamos nesse puxadorzinho aqui, ó. Vou pôr branco aqui. Ó, aqui uma voltinha também. Nós vamos pôr aqui. Aqui também. Agora eu venho com o azul inverno. Com o azul inverno a gente vem já jogando, né, pro branco. Ó, eu venho aqui. Aqui eu tô usando o pincelzinho... O pincelzinho... Ó, bem ensumadinho. Bem preenchido. Com chungo. Vem somadinho, ó. Vem somadinho, ó. Agora com o preto. Vou ver aqui primeiro. Bem pouca tinta, tá, gente? Eu vou só usar a sujeirinha do pincel. Lavei o pincel. E venho com o branco iluminando, ó. Vou ver aqui. Aqui. Bem pouca tinta eu pego, tá? Aqui nós vamos dar mais é o brilhinho mesmo, né? Pra mostrar que tem o volume aqui. E aqui. Limpo o pincel... E esfuma. Trazendo pra cá. Agora nós vamos pintar esse... Esse encaixe aqui da... Da tampa. Ó, nós vamos pintar o branco aqui. 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 Eu uso bem pouquinha de tinta no pincel, tá, gente? Aqui. Ó, já vem somando aqui também, ó. Agora nós vamos vir com o azul inverno. E sumando. Ó. Depois a gente faz o detalhe, a gente consegue separar todos os detalhezinhos, tá? Aqui. E sumando sempre. Ó. 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 Sumando, ó. Bem sumadinho. Tampando bem a trampa do... A prama do pano, tá, gente? Agora nós vem com cinza chumbo. Tô com o pincelzinho de precisão, tá? É o dois, lixadinha, parado. Sumando, ó. Aqui tem um detalhezinho, ó. Aqui, ó. Aqui eu vou jogar pra cá, porque eu vou querer essa pontinha mais clara. Eu uso bem pouquinha tinta no pincel. Ó. E aqui, ó. Essa parte aqui tá por cima dessa. A gente tem que ter cuidado pra não deixar a parte, a fibra do pano sem tampar, tá? Ó, bem sumaçadinho. Bom, agora nós vamos vir com preto, ó. Aqui. 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 Isso é bem detalhadinho, bem minucioso, tá? Não precisa ter pressa. Aqui. 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 Ó, aqui tem um escuro, escurinho, né? Que tá por trás. A gente vem aqui. Essa parte aqui tá encaixando aqui, lá embaixo. Tá? Aqui. 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 Aqui fica bem escurinho. Aqui eu vou definir bem, né? Esse detalhe do cabo. Bom, agora eu lavo o meu pincel e venho com o branco pra iluminar, tá? Ó, vou ver o primeiro aqui. Ó, aqui essa parte tá por cima. Bem pouquinha tinta eu uso. Nós só estamos definindo as partes que tá batendo a luz, ó. Aqui tem um arrebitinho também, ó. E vocês já vêm também onde precisar, se vocês acham que precisa de uma retocadinha, vocês já vêm dando. Onde vocês acham que precisa de um pouquinho mais de luz, ó, vocês vêm com o branco. Onde vocês acham que deve dar uma repassadinha, vocês vêm com esse branco, tá? Bom, gente, dessa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscrevam. Não esqueçam de fazer o carinho pra mim, dar o like. Compartilha, avise os amigos, né, desse nosso canal, pra que mais pessoas tenham a oportunidade, né, de conhecer essa arte de pintar. E... Ah, e o risco vai estar disponível na minha página Soninha Arts e no meu grupo Soninha Arts Pintura em geral, tá? E vou deixar um link clicável aqui pra vocês entrarem direto na página, ok? Então, bye!